No Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária realiza uma operação de fiscalização durante o feriado de Tiradentes. Além das questões do fluxo das rodovias, de documentação e de veículos, os policiais estão atentos a possíveis condutores em atitudes suspeitas. Para muitas pessoas, feriado é sinônimo de descanso e viagem. Eu só estou dando um giro para a gente passear um pouco, divertir um pouco e ver como está também o ambiente. Eu vou no Mucuri e talvez eu chegue em Vitória. Aproveitar o feriado, né? É, tem que aproveitar porque a gente trabalha bastante e já está assim... como é que fala? O tempo está curto. Tem que aproveitar os feriados. Mas para outros, nada muda no feriado. A normal do dia a dia, a mudança não para, né? Quem pegou a estrada hoje pela manhã encontrou um movimento tranquilo na BR-381, na saída de Ipatinga para Governador Valadares. A Operação Tiradentes da Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização nos principais trechos das rodovias que cortam Vale do Aço. A operação iniciou no dia 20 e vai até o dia 23, zero hora do dia 23. Nós empregamos todo o nosso esforço ordinário, policiamento normal, ordinário, além dos militares que atuam na administração. Então os militares que atuam na administração estão sendo empenhados hoje e no dia de domingo também. E no sábado, na sexta e sábado, que é hoje e amanhã, nós estaríamos com o nosso policiamento reforçado com esses militares também. Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, uso de celular ao volante, por exemplo, não passaram despercebidos pelos policiais. Eles também estão atentos à documentação, condições dos pneus e embriaguez ao volante. De acordo com a polícia rodoviária, o número de acidentes em abril reduziu 20% se comparado com o mês de março. Só para se ter uma ideia, no feriado da semana passada, foram registrados dois acidentes e nenhuma vítima fatal. Além de documentações, condições do veículo e infrações de trânsito, a polícia também quer coibir ações criminosas, como tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas. Além das ações de trânsito que nós desenvolvemos nas rodovias, nós também temos a preocupação primordial que é quanto à segurança pública, a segurança dos usuários da via, no que tange a... vamos coibir o tráfico de droga, coibir as armas irregulares que estão, porventura, passando as rodovias com aqueles indivíduos, com os infratores. Então nós temos aí esse trabalho também, de fazer a segurança pública nas rodovias. A operação Tiradentes vai até a meia-noite de domingo.